Olá, boa tarde. Hoje estou aqui no Vídeo Tráfico ao Vivo, o segundo dia de curso, palestras, ideias. Você que não veio, você está perdendo várias e várias e várias sacadas. Sacadas que podem até valer milhões. O nível dos palestrantes está demais. Agradeço muito ao pessoal do Vídeo Tráfico ao Vivo. O Franklin, ao Gabriel Hockenbach e a todos os palestrantes. Muito obrigado.